Beleza? Sejam bem-vindos... Sejam bem-vindos ao próximo episódio. Não sei nem mais qual o número que tá de episódios já. Então, vambora que eu tô com saudade de jogar. E... É, eu lembro que foi depois daqui. Vou... Acho que eu vou nesse mesmo. Acho que é esse que eu parei, né? Vambora. Não, esqueci de salvar o jogo. Espero que eu não tenha esquecido de salvar o jogo da última vez, não é verdade? Uh! Eu fiz merda de novo. Eu fiz merda. Capítulo 4. A arte da... Capítulo 4. A arte da vitória. Derim. Não é só você que tem truques, governador. Ah, eu vou ficar com a sua garota. E foram sugados para o espaço. Após tudo aquilo, tudo ficou escuro. Acabou o jogo? Não brinca. Pelo amor de Deus, não tem acabado. Quero mais, quero mais. A musiquinha da hora de novo. Tum, títate, tum, 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 títate. Tum, títate, tum, 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 títate. Tum, títate, tum, 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 títate. Minha cabeça. Assim que eu abro os olhos, sinto um pouco de dificuldade para me levantar. Estava deitada sobre um arbusto Minhas roupas estavam completamente queimadas E meu corpo muito dolorido Fico um tempo sentada com a mão na cabeça Tentando me recuperar Não demora para começar a me lembrar de tudo O que havia acontecido Olho em volta e acabo vendo o Derim Estava caído um pouco distante de mim Me levanto na mesma hora e corro em sua direção Corro em sua direção Ele não demonstrava nenhuma reação Aquilo me deixou ainda mais assustada Está todo ferrado, hein? Colocar a cabeça em seu peito ou sacudi-lo? Já estou indecisa Olha, isso aqui é aceitar que ele morreu E isso aqui é tentar ajudar ele Mas é um pouco mal, né? Porque a pessoa acabou de se ferrar Aí tu sacode a pessoa Coloca a cabeça sobre o seu... Ah, tentando de... Tentando ouvir o coração Entendi Na tentativa de ouvir o seu coração Respira aliviada Quando sinto que o... Que mesmo batendo bem fraco O seu coração ainda pulsava Marina Sun, eu mesma Derim Por que você me deixa tão preocupada? Acho que te deixar preocupada é um dom que eu tenho Idiota, você realmente não tem jeito Acabo limpando seu rosto com a barra do meu vestido Enquanto estava limpando seu rosto Ouço... Ouço o som de algo se movendo entre as árvores Corre, Ber Derim, você ouviu isso? Sim, é melhor se esconder O que eu não vou te deixar sozinha nesse estado? Por que só uma pessoa vai se esconder? Todos estilosos, hein? Oi? Quando damos por conta Toda vez que eu vou gravar O pessoal Late, né? Maravilha Quando damos por conta Já estavam cercados Não conseguia ver seus rostos Mas podia ver que eram bem fortes Estavam armados Alguns segundos Depois sinto algo picar o meu pescoço E minha vista começa a embaçar Até tudo escurecer Da última vez que eu vi isso A Chloe morreu Toma spoiler Ah não Ah não Ao abrir os olhos Estava deitada sobre a minha cama Hum? Me sento na cama Observando o meu quarto Enquanto esvegava um dos meus olhos Tudo parecia normal E triste Parecia tão real Começo a sentir um grande vazio dentro do peito Aquele mundo Todas aquelas pessoas Nada era real Deren é 2D O Deren Ele é 2D Pouco tempo que havia passado com ele Havia me feito apegar de uma forma romântica Pois é Todas suas piadas Sem graças E o sorriso Só me faz Meu peito doer Por saber que ele não é real Pois é Levi também não é real Até mesmo seus defeitos Era algo que eu não mudaria nele O Levi é perfeito Desculpa E jogou na cama com o rosto sobre o travesseiro Eu vou divulgar o rosto aqui Peraí Deren 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 Eu quero ver Te ver de novo Não sabia que gostava tanto de... Peraí Ele veio pro nosso mundo Oh my god Maridação Tudo bom contigo? Abri os seus olhos Vejo Deren 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 O que você está fazendo aqui? Isso é outro som? Achou mesmo que ia fugir de mim? Peraí O quê? Eu escutei alguma coisa? Peraí Peraí Acabei de fazer merda aqui Peraí Salvar Será que se eu carregar isso Eu consigo escutar a voz de novo? Achou mesmo que ia fugir de mim? Oh my god Ele se aproximou do meu rosto E lentamente estava tão perto Ele tá piorando Conseguiu sentir o seu perfume Ele cheirava tão bem Vejo seu corpo se aproximar lentamente do meu O que que tá acontecendo aqui? Ela tá sonhando Ela tá sonhando muito Na minha tentativa de se afastar Acabo caindo na cama Hum Tudo bom? Ai ai Será que a minha... Que a mamãe ouviu? Você tá tentando fugir de mim? Ei, para de rir de mim Você Tem alta vontade de te morrer Oh my god Não Talvez sim Tudo bom? Eu não acredito Eu não acredito Você tá esperando me parecer algo melhor do que eu? Olha, tudo bom? Nunca se sabe Por que acha que estou brincando? Por acaso não gostou do que viu? Opa Não brigue comigo assim Ah Por que acha que estou brincando? Você faz piada com tudo e com todos É claro que eu não ia querer alguém Que não ia querer alguém como eu Sorrindo Pum Mas eu quero Alguém como você Eu falei Hehehe Deniagameu pra se puxar em dire... Hehehe Eu acho que eu não vou postar esse vídeo não, meu anjo Tudo bom? Eita preura Gente do céu Tudo bom contigo? Não Agora você é só Hehehe Putz, que lá, merda Meu Jesus Mas gente Ai, obrigada, cara Meu coração acelera assim que ele diz aquelas doces palavras Apenas ao olhar de seus olhos eu conseguia sentir o quanto verdadeiras eram aquelas palavras Eu... eu gosto de você... eu vou ficar calada Olha, eu tô com medo dessa... se você é uma bait e eu vou cair nessa bait pra caralho Oh, não tem mais espaço pra salvar Vou salvar aqui Yes Não acredito nisto É... já fiz a mesma merda pela segunda vez Eu gosto de você... eu gosto de você, seu bosta Eita preura E era um sonho Ai ai né Sabia O vestido que eu usava havia sumido E apenas assim Minha roupa fodeu Gente isso aqui Onde estou? Aquilo Aquilo foi um sonho Droga Porque sempre acordo na melhor parte E onde estão minhas roupas? Finalmente você acordou Uma senhora entra no meu quarto Carregando o vestido nos braços Sente-se melhor? Sim, mas aonde estou? Você está na aldeia das amazonas Eu sou a chamã desse lugar Por quanto tempo eu dormi? Onde está o Deren? Perdão? Eu vou salvar Eu vou salvar Tá, eu vou salvar aqui Deren, o rapaz que estava comigo Ele está bem? Tá falando um homem que está ferido? Sim, ele está bem Eu lamento Mas creio que ele não poderá Não poderá mais vê-lo Ou o que? Pera aí Como assim não posso mais vê-lo? Não tem permissão para falar sobre o assunto Agora avirta-se Nossa rainha deseja vê-la Espero que o Deren esteja bem Acabo colocando o vestido E sigo aquela mulher para fora do quarto Logo percebo que me encontrava Com a tribo de mulheres guerreiras Todas elas possuíam um físico muito forte Usavam roupas feitas de pele e de animais E outros tipos de armas Elas chegam a ser um pouco assustadoras Enquanto caminhava atrás de uma xamã Que me seguia Que me guiava pela aldeia Onde que eu cheguei e segui ali, né? Acabo vendo alguém se aproximar Desconhecido Grande xamã Minha mãe pediu para que eu acompanhasse a Blue Moon Que garoto forte Que garota forte Eu aposto que é bait Isso aqui é bait Com certeza é bait Se eu falar um é outro Se eu falar o outro é outro Sussurra Essa é a nossa princesa Ezra Olha, eu acertei Eu acertei Se ferrou Não cai na bait É um grande prazer em conhecê-la, Blue Moon Ainda mais bonita do que eu imaginava Você também é bem bonita, viu? Eu pareço tanto com a Blue Moon assim Deixarei você acompanhá-la A xamã abaixa a cabeça em sinal de respeito E se retira voltando para a sua cabana Começa a caminhar ao lado dela Ela era realmente muito alta e musculosa Olha que bonita É tão bom ver o rosto diferente aqui Tá corada? Normalmente nunca acontece nada de novo nesse maldito lugar Parece que você não gosta de viver aqui Mas me parece um ótimo lugar Eu vou colocar mais parações Mas para mim Ficaria daqui de boa Pode ser um bom lugar para desma... Pode ser bom para as demais Mas é bem complicado para mim Seria bom ver um pouco do mundo Estou cansada dessa vida Ah, me perdoe Está te aborrecendo com... Estar te aborrecendo... Me perdoe estar... Me perdoe estar te aborrecendo com os meus problemas Haha, sem problemas Ajo que te entendo, princesa Me chame apenas de Erza, por favor Ok, Erza, princesa Pode me chamar de Marina Senpai Vamos, Marina Sen Minha mãe já deve estar soltando fogo pela boca por causa de nossa demora Haha, agora estou com um pouco de medo Ok, vamos Atravessando toda a tribo Várias amazonas paravam o que estavam fazendo para olhar para mim Minha beleza era extraordinária E todo mundo reparava como eu era bela Aquilo me cansava... Me causava um pouco de vergonha Assim que entramos, me deparo com uma mulher de meia-idade Com um corpo tão musculoso quanto o da Erza Corpo de Erza... 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 Ezara Eu estava atrás de Ezara Ela parecia não ter me visto Mi muiren urania Muiren urania Esa... Ezra... Ezra... Ezra, por que demorou tanto? Por acaso vou perder esse tempo Na floresta Perder seu tempo na floresta Novo Não se preocupe Estava mantendo a minha palavra como princesa Não ouse falar comigo no seu tom de ironia Tudo que eu fiz e faço é para te proteger Parecia que ela ia revelar algo quando sua filha deu um sinal Mostrando que elas não estavam sozinhas Tss Essa é a Bloodmon É uma grande honra receber sua reencarnação da própria lua A reencarnação da própria lua em minha tribo Peço desculpas por não me ajoelhar ou abaixar a cabeça Uma rainha amazona não pode demonstrar tal fraqueza Fraqueza Meu anjo, um soco seu, me manda longe Onde tem fraqueza? Ainda mais na frente de sua única herdeira Não tem problema, será que devo contar que não sou a Bloodmon? Droga Onde será que o Deren está? Olha, se é um jogo, você é a pessoa Eu sou você, você é eu Então a gente é a pessoa que está jogando Estou jogando um jogo dentro de um jogo Sabe? E ainda tem uma consciência que é fora do jogo Que é no jogo Eu estou aqui meio... Tudo bom? Ai, minha mão Talvez seja melhor eu procurar sozinha Pelo menos sei onde a Amazona Sei sobre as... Pelo que sei sobre as Amazonas Elas não gostam muito de homem Deixou o cara lá Ela trouxe a menina Flores Se o menino está com ela Flores Sejam esposas Peraí No lugar disso aí, talvez eu bote Flores Obrigada O território onde te encontramos é um lugar muito perigoso Teve sorte de não ser atacada por nenhuma fera Eu fui atacada nos sonhos, assim, sabe? Apesar de ser... Apesar que sei que é muito poderosa Nenhuma criatura seria capaz de feri-la Me feriram no coração Roubaram Ezra... 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 Ezra olha em minha direção Demonstrando admiração e entusiasmo É verdade que dizem sobre os poderes místicos? Eu nem sei Ha ha Claro Nem tanto Nunca nem vi Tune, dune, te, salame, mingue Solvete, colore, o escolhido foi você Ha ha Claro Ha ha Claro ou nem tanto Eu nunca vi meus poderes? Vou colocar nem tanto Não seja modesto Deve estar cansada Deve estar cansada Minha filha irá acompanhar para uma das cabanas Muito obrigada, majestades Sol e lua Quero saber mais sobre essa lenda Você tem que ficar só Só longe do sol Tô zoando Tipo A lua reflete o sol Eu não sei Eu perdi o raciocínio que eu ia fazer Mas tudo bem Sinto que isso pode me ajudar a voltar para casa Ezra Você ainda quer voltar para casa, meu anjo? Por flores Merda Quer dizer Flores que la merda Me acompanha até a cabana Até uma cabana Que havia sido A cabana que havia sido preparada especialmente para mim Ainda me perguntava onde estava Derek Ao mesmo tempo Queria saber mais sobre a lenda do sol e da lua Essa é a sua cabana Muito obrigada Nem sei como agradecer Acho que... Aceita ficar mais um pouco na minha companhia Não tenho muitos amigos Amigos Vai ser bom conversar com alguém que vive fora dessa aldeia Como você sabe Oh meu Deus Ela descobriu Descobriu que eu não sou do jogo Oh my God Claro Acho que posso conseguir mais informações Sobre o Derek com ela Ezra parecia ter ficado entusiasmada com a minha presença naquele lugar Era como se ela sentisse um peixe fora d'água Perto de todas as outras moleles da tribo Acabo seguindo ela para fora da aldeia Até um tipo de casa que ficava no alto da minha árvore De uma árvore Não está tendo nem som direito É porque eu abaixei o som, né Depois de Ezra insistir tanto Acabo aceitando subir na escada feito de cordas com a sua ajuda Só um minuto, Ezra Oh, que bonitinho São uns passarinhos É, Ezara Ezara Até eu lá estou errando Até a eu do jogo erro o nome dela E se eu cair Você não vai cair Você é tão forte como a Amazônia de sangue puro Não tenha tão certeza assim Você conseguiu! Viu como você é forte? Arfano Arfano Você está se referindo a você, não é? Porque eu estou morta Esse é meu lugar secreto Tenho a minha vista preferida Uau! Consigo ver quase toda a floresta Por que sua mãe não gosta quando você vem aqui? Porque sempre que venho aqui Sinto ainda mais vontade de ir embora O mundo é teu Quero mundo Eu te dou Deixa tudo isso Deixar tudo isso Viver uma vida nova, sabe? Eu sei bem como é Por que não vai embora? Por que não mete o louco? Não tenho coragem de fugir A minha mãe confia em mim Ela arriscou tudo que tinha só pra mim Caraca, vai com ela Não consigo partir sem a sua permissão Acho que te entendo Você ama demais para atrair sua confiança Alô mãe, eu estou bolada Por favor, me deixa embora Deixa eu dar um rolê, pelo menos Ou então, tipo, você vai saindo assim devagarzinho Uma vez, duas vezes Aí, tipo, você vai Demora mais um pouquinho Mas sempre volte, beleza? Sim, você realmente entendeu Começa a ventar bem forte Acabo me encolhendo na tentativa de mais Me aquece aqui, meu anjo Devia ter vestido algo mais quente As noites aqui são muito frias Aqui, vista isto Ela retira o cajaco de pele Coloca sobre meus ombros Arrumando O logo em seguida Está aquecido? Estou suavão Estou estilosa O seu corpo é tão masculina? Ela realmente é uma mulher? Por que você está me olhando dessa forma? Você é um garoto, não é? Você é mesmo uma garota? Você é outra vez Eu não sei o que falar também Ela vai ficar bem bolada Se eu falar qualquer coisa dessa aí É... Vou salvar Vou salvar Se eu não gostar, eu volto Você é um garoto, não é? Você é mesmo uma garota? O quê? O que você está falando? Ela abaixa a cabeça Ela abaixa a cabeça E coloca a mão na nuca Sim, eu nasci como um homem Não finjo ser mulher porque gosto Se é o que quero ouvir É a tradição da minha tribo Sacrificar os recém-nascidos Que não tenham nascido do sexo feminino Eu deveria ter sido sacrificada ao nascer Pô, que paia Mas minha mãe não teve coragem Ela omitiu meu sexo Por toda... Por quase toda a tribo E me criou como uma garota Apesar de tudo Sou grato pelo que ela fez Para me proteger Mesmo correndo o... O risco de perder o trono Fico feliz que ela tenha escolhido te salvar E isso prova o quanto ela te ama Sim, eu nunca duvidei do amor dela Está ficando tarde É melhor a gente voltar para a tribo Ok Acabo me despedindo de Ezra Parecia que o jovem príncipe Tinha tirado o peso das cotas Ao revelar o seu segredo para mim É claro que prometi manter segredo De tudo o que ele havia me confiado Após me despedir Não lembra muito para eu cair no solo Resumir a frase, né? Foi mal Quem é? Quem é? Quem é? Sou acordada com batidas na porta Acabo me ajeitando Acabo me ajeitando meu cabelo E abro Bom dia Até acordei Sim, não Não, Zé Está suave Está suave Ainda bem Ela fez uma cara tipo Merda Quer dizer Droga Puculhufas Vem te convidar para pescar Vou adorar Tem outros pães Vou adorar É só lê lê Eu quero Quero procurar o derim Deixa eu procurar o derim O problema é que Eu gostei desse mano Ah, Duri, Duri Tem pela meme Eu sou vete color Eu escolhi do federim Tem? Podemos deixar para outro dia, então Ah, não Bolei, bolei Tô triste Tô triste Yeah Vou adorar Sabia que ia gostar Vamos pescar um peixão Chamado derim Acabo avistando uma Avistando uma amazona Que me chamava Muita atenção Diferente das demais Ela não usava Armadura ou pele De animais Certamente Não era uma guerreira comum Não demora Para eu Notar Que ela estava carregando Algumas roupas Mas não era Qualquer roupas As roupas que derim Estavam usando Da última vez Que eu vi Ezra Quem é aquela mulher? Aquela é Mayu Ela é a neta Da nossa xamã Porque se coro Ela é ainda Mais talentosa Que sua avó Alguns dizem Que ela é A personificação Do espírito Da água Ela é quase Uma semideusa Para toda a tribo Caralho Quer dizer Estou estupefata Mas não me dou Muito bem com ela Ih Ela está com as roupas De um amigo meu Sabe para onde Levam Ih Ficou Ficou Meio Meio Tipo É Eu lamento Mas se é um homem É bem provável Que já esteja morto O que? Não penso duas vezes Vou atrás daquela mulher Essa acaba me Seguindo Sem pensar duas vezes Sinto até Chega Eu sigo até chegar Em uma cabana Que tinha o dobro Do tamanho das outras Essa me Convence A esperar Maiu Antes de Uma Dizem Pela sua expressão De Pre Pela sua expressão De preocupação Eu sabia Que estavam nos Fazendo O que estavam Nos fazendo Poderiam Nos trazer Problemas Para ele Mas mesmo assim Ele não me deixou Sozinha Aquilo me Conforta um pouco Onde será que Deren está? Quer dizer Será que Deren está lá? Eu tenho certeza Que ele está lá Dentro Será que Deren está lá? Infelizmente Não sei dizer Mas Ouvida Da mãe Que a mãe Eu também Tenho interesse Pelas magias Atrafuder Ferrou Bolhufas Popoca Não é à toa Que ela é Considerada Mais poderosa Que sua avó Mais poderosa Temos que ter Muito cuidado Eu vou ter Se passa Quase meia hora Minha ansiedade Crescia Cada vez mais Mas no fundo Eu sabia Que Deren ainda Estava vivo Logo vejo A garota Saindo da cabana Ela estava Indo em direção À floresta Por sorte Não conseguiu Nos ver Entre as árvores Essa é a nossa chance Eu tenho que parar De fazer essas vozes Alô Assim que entramos Começamos a procurar Pelo Deren Em toda a cabana Já estavam Quase perdendo As esperanças Quando entra Em um dos quartos Pra minha surpresa Estava lá Deren Vivo e acorrentado Em uma parede Ele está vivo Marina Sun Eu mesma Ele tenta Vire em minha direção Mas as correntes Estavam prendendo Abraçá-lo Tentar soltá-lo Por que tão difíceis Tão difíceis as escolhas Volta Vou tentar soltá-lo Primeiro Antes de abraçar Ela já tenta Me ajudar A soltar o Deren Mas não conseguimos Tirar da corrente Seus pulsos Então não adianta Então não adianta Nem eu ter Ter soltá-lo Eu vou abraçá-lo Abraçá-lo Abraço escondendo O meu rosto Em seu pescoço Meu Deus É uma coisa Tão Tipo Ah não Eu adoro esse estranho Que é romance Que eu zinho assim É tão fofinho Ah sim Deren Fiquei tão assustada Com a possibilidade De você ter sido morto Não se preocupe Eu não morro tão fácil Se bem que Desde que comecei A andar com você Eu sempre acabo por isso Pois é Desculpe por te causar Tantos problemas Não se desculpe Eu não me arrependo De nada Mas sua dívida Comigo está ficando Cada vez maior Você é vacilão Ei Para de me comprar É melhor a gente ir Marina Santa Por Tá Quer dizer Tá nervosa Sim Você está certo Hum Quem é essa É uma longa história Te conto tudo Uma outra hora Invadindo meus aposentos Caralho Dá medo velho Socorro Que coisa feia garotas Fomos surpreendidos pela Mayu E ela estava em pé Em frente da porta O que pensam que estão fazendo Com meu novo brinquedo Ela Ela levanta sua mão Em nossa direção Corre negada Cuidado Marina San O vento forte Se foma E essa Joga eu Contra uma parede Opa Me taca oi Marina San Se fizer mal a ela Eu vou acabar com você Hum Vocês são namorados? Ainda não Estou esperando ela pedir A minha mão Para os meus pais O que foi? Sou um moço de família Olha Você me dizia o interesse Você não tem o direito De gostar de outra mulher Você é meu Meu Se não tivesse sido Salvo por mim Você estaria morto Você parece estar mesmo Desesperada Para ter um encontro Mas foi mal Eu tenho um trato Com aquela batata ali Obrigada Muito obrigada Tosta Porque ele não para De me dar apelidos Se é assim Eu vou mat Vou matá-la E você será só meu A Mayu A Mayu Começa a se aproximar De mim Com uma expressão Assustadora É Realmente Não se preocupe Ela tenta Ela Ela tenta Me ajudar Mas seu corpo Se encontra imobilizado Por uma conta De magia Da Mayu Eu havia lançado Sobre ela Ela é uma louca Sua morte Será tão prazerosa Eu não vou morrer Eu vou dar Na cara Dessa vadia Quer dizer Dessa Boboca Eu sempre estou salvando Né Moça E lelete Eu não vou morrer Eu vou dar Na cara Dessa vadia Começo a sentir Uma forte energia Que eu percorrisse Em todo meu corpo Era algo Que eu não sabia Como controlar Toda minha volta Começa a tremer Tem que fazer Um defeito especial Desculpa Vários objetos Começam Tremem No chão Sem problema Desculpa Mas eu não tinha medo Todo aquele poder Podia Podia sentir Que vazia Parte de mim Eu quando Vou no banho Olha em direção A maior Que estava Sem reação Nesse momento Todo aquele poder É direcionado Para ela Que tem seu corpo Jogado várias vezes Contra a parede Isso é ela Sendo jogada Mas ela começou A rir E a pedir Que eu não parasse Não para Não para Você é tão poderosa Mas gente Tudo bom Você realmente A Blood Moon Me mostre toda Sua fúria Por favor Aposto que ela Está absorvendo Meu poder Ela estava Presta Usar Mais uma Mais Estava prestes Usar mais força Para assim Acabar com ela Mas alguém Me impede Agarrando meus braços Erza Não perca o controle Blood Moon A rainha me segura Com todas as forças Vem solta Que ela Acabar com ela Não tente me impedir Você está Certa Eu falaria Você está certa Guarde um pouquinho Meu anjo Aos poucos Volta A razão A raiva vai Diminuindo Meu corpo Estava exausto E um pouco Dolorido Pá Mayu Ainda estava Caída Com várias marcas Pelo seu couro Os feitiços Que Mayu Havia Usado Acaba desaparecendo E Erza Consegue se mover Normalmente Creio que depois disso A sua vida Corre um perigo Segundo Noara Que Mesmo Sendo a Blood Moon Você comentou O grande Pecado Ao ferir Mayu Quando isso Chegaram O conhecimento Da tribo Vão pedir A sua morte Eu fiz merda Como essa Você te ajudou Nessa loucura Certamente Será bonito Severamente Mas você é rainha Não pode fazer nada Eu sinto muito Você não é Foda Você não é foda Não Aqui não Aqui tá bonitinha A imagem Vem ali Você não é rainha Infelizmente Você não é rainha Ah tá Não pode fazer nada Agora vocês Precisam partir Imediatamente Antes que eu Esqueci de ler Não precisa Falar de novo Vamos dar Eu fora daqui Marinação Vamos Moção Quando você Se soltou Quando você Estava enchendo A mão Masoquista Ali de burrada Não sei Por que estou Surpresa Derem agar Minha mão E me puxa Em direção A saída Da cabana Mas é arrasar Agar Minha outra Vamos nós três Bora Marina Por favor Me permita Ir com vocês Permito Vamos embora Chega mais Você não deixará Essa tribo Mãe Sempre fui grato Por tudo Quem fez por mim Mas se eu continuar Aqui em alguma hora Meu segredo Será descoberto Mas Eu sempre temi Para chegar Desse dia Você tem A minha bênção Adeus mãe Prometo voltar Não se esqueça Do seu sangue De amazona Ezra Como eu poderia Esquecer Do sangue Da minha mãe Parece que A nossa Turminha Do barulho Está crescendo Parece que sim Parece que sim A rainha Muiren Nos ajuda A fugir Para a floresta 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 Vreguim Enquanto Corríamos Pude ver Elsa Olhar A última Vrish Não sei fazer Sotaque Para o lugar Onde já foi A sua casa Mas no fundo Eu sabia Que Desejava Alcançar Novos horizontes Quero o mundo Eu te dou Passamos horas Caminhando Já estava Na noite Já estava Anoitecendo Eu leio As vezes Uns negócios Que nem Está escrito Mas né E eu ficando Cada vez mais Exausta Ezra Parecia ainda Ter muita Energia E ela estava Nos guiando Para a floresta Abrindo caminho Entre as árvores Dere Dere Caminhava Ao meu lado Logo Percebo Que ele Estava Me Percebando Fala Para mim Mozão Acabou o capítulo Não acabou Não Sempre Quando Acaba É o Negócio Dere Mas eu Acho Que eu Vou Ficando Por aqui Porque Tipo É Já Deu 43.25 26 27 28 E eu Acho Que eu Vou Embora Acho Melão Montar Nosso Acampamento A valinação Parece Exausta Linda Mas só Estamos Andando Algumas Horas Exaora Em minha Direção E vou Ter que Decidir Você Está Realmente Cansada Estou Nada Estou A ponto De Bala Só Vaquinha Musiquinha Parampam Parampam Então Gente Até a próxima Dá o like Aqui embaixo Que susto Nossa Eu estou gravando Aqui Eu pensei Que você estava Fazendo live Mas tá Obrigada Aqui Por ter me Acompanhado Até o próximo Vídeo Deixe seu like Comenta aqui embaixo E se inscreva No meu canal Muito obrigada Te amo Lindo Maravilhoso Ou linda Maravilhosa Ou linde Maravilhoso Obrigada Tchau Maravilhoso 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 Maravilhoso